Gabriela Costa está hoje com 34 anos. A 8, ela participou de uma das quadrilhas mais violentas da história do país, o Bando da Degola. Mas só agora foi presa. Gabriela, que é de Belo Horizonte, onde cometeu os crimes, já tinha até emitido um novo documento, desta vez de São Paulo. A data de expedição é 30 de janeiro deste ano. É, provavelmente ela não imaginou mesmo, porque até mesmo ela veio aqui para o nosso estado, de São Paulo. Gabriela trabalhava para a Prefeitura Municipal de Diadema, exatamente aqui onde Alan Santos está mostrando para você agora. Na Secretaria Municipal de Saúde, ela exerceria funções administrativas. Conseguiu entrar no cargo no dia 22 de março de 2016. E para conseguir prestar o concurso, tinha que apresentar os antecedentes criminais. A Prefeitura de Diadema disse que agora vai abrir um processo administrativo e tomar as providências cabíveis para saber como Gabriela conseguiu o cargo. Ela foi presa no horário do almoço. Foi vista na frente da Secretaria e capturada por policiais que estavam de campana. Com exclusividade, tivemos acesso ao interrogatório que Gabriela foi submetida quando chegou na delegacia. Mesmo sendo condenada a 46 anos por crimes como homicídio triplamente qualificado, destruição e ocultação de cadáver, cárcere privado, formação de quadrilha e extorsão, ela levava uma vida normal, se não fosse pelo salário que ganhava na Prefeitura. Gabriela disse que hoje está casada, que realmente atua na Prefeitura de Diadema como médica. Mora com outros parentes no Jabaquara, zona sul de São Paulo, e que ganhava pelo trabalho que exercia 15 mil reais por mês. Ela poderia exercer ou participar de um concurso público? Olha, essa questão administrativa não reporta a polícia, mas ela não estando condenada ainda com trânsito em julgado, eu acredito que ela tem a possibilidade sim de prestar o concurso público. Agora, de assumir o cargo, isso fica a critério da organizadora do concurso. Então, eu acredito que no momento eles não verificaram que havia um processo de tal grandeza, tratando-se de homicídio qualificado, contra ela. Então, acabaram admitindo ela aqui na Prefeitura de Diadema. Em 2010, Gabriela, a jovem de família classe média alta de Belo Horizonte e já formada em medicina, participou com o namorado e outras quatro pessoas do Bando da Degola. Criminosos que sequestravam, torturavam, extorquiam e matavam empresários da cidade. Foi uma coisa assim, tão bárbara, mas tão bárbara, que a gente custa acreditar. Você pensa que você está num pesadelo, que você vai acordar. Na época, Gabriela tinha 26 anos. O namorado dela era o líder da quadrilha, o mais violento. Confessou ter matado 19 pessoas. Apenas duas vítimas da quadrilha foram encontradas. Os cadáveres estavam sem a cabeça, sem os dedos e carbonizados para dificultar a identificação.